Olá minha rapaziada, de boa, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vai ser show rapaziada, hoje vai ser o conteúdo mais exótico deste humilde canal porque ó, hoje a câmera não vai ficar na minha cara não, olha onde ela vai ficar aqui ó, no setup mais barato do mundo jogando com o mouse do aliexpress, jogando com o mouse de 10 conto do aliexpress teclado da multilaser, membrana, padrãozaço, não sei quanto custa esse teclado hoje, mas eu acho que eu paguei tipo uns 30 conto no máximo e é isso, e o mousepad né, o mousepad é o show a parte ó, mousepad, show a parte o que que é isso aqui, é um mousepad? Não, é um tapete de cozinha padrão que eu roubei, minha mãe vai ficar puta, mas foda-se é pro conteúdo e tudo pelo conteúdo, certo? antes de tudo rapaziada, deixa aquele likezão, se inscreve se não for inscrito, tá ligado? e mano, vira membro aí que ajuda demais o canal, tá ligado? tô tentando dar um grind monstro aqui no youtube vou jogar umas partidas de Black Ops 6, vou usar C9, padrãozinho e depois eu vou testar Warzone, talvez Fortnite, aí a gente vê como é que vai rolar né, se o conteúdo fluir vai ter mais plays, se eu ver que tá um lixo e eu estiver pinando muito, talvez eu nem poste esse vídeo então, veremos, porque é a primeira vez que eu tô fazendo tudo aqui, tá? não testei nada antes, deixa eu já testar aqui né mano, esse mouse é muito pequeno, véi eu tenho que segurar ele com, tipo, meio que com nojo, tá ligado? não testei nada antes, tá ligado? Não! Tô falando x1 na troca. Pô, não dá, a granada me trollou. Mouse sem botãozinho do lado, não tem como. Ai! Ai! Aaaaaaah! Filha da puta! Pô a cara aqui, vai pra cara, ele é guloso, ó. Puttou. Vamos Receba Receba Uh Vai, guloso Isso Uh Vamos Vamos Pô, os caras só ficam duros, velho Que bizarro Isso, merda A direita tem Ah, que mentira, velho Uh Cuidado e voltei, viu, não Nossa, não é um copo Ah Ah Pada Puta Uh Ih, olha, quase top frag, mano Ah Ah Vamos, porra Chora aí, ó É louco Pai tá forte demais, não tem jeito Comprar mouse de mil reais aí, ó Não quero ventilador Tá calor pra caralho Aqui na frente Nossa, muito cara aí Nossa, que mentira Tem um cara aí em cima, mano Nossa Nossa, subiu do nada mais um, velho Ah, tem cara em todo lugar, velho Tô com mouse de cinco conto, gente Dá uma segurada aí Voltou Nossa Eu tinha visto ele, eu achei que ele tava aqui dentro É, é telhado Não é? Nossa, tá muito cara Tem muito cara aqui Mano, a gente tá de boa aqui A gente tá pra sempre Nossa Não dá É um time todo Não põe a cara É, é, é É, é Derrubei um Agora dá pra ir Em cima Derrubei um O Emílio é o nosso gatinho, né Balança o rabo e pede leite Loja aqui atrás Errei o tiro, velho Não Não Cheiro de kill ali, hein Olha lá Ai, pedele Ah, beleza Mano 70, 100 Linda Milagre, não tem third Ah, veio trazer a bazuca dourada Milt Ah Aí, ó Milt chamou Milt chamou Milt chamou Baby, bye, bye, bye Linda, linda, linda Puxou igual com o dele Lá na frente 270 de sniper Você vai tomar louco Você vai tomar Tá dançando Tá dançando Vai correr na somera Ó Uh 26 E vou voltar 74 É boate isso daí Nossa, derrubei Primeiro o quê? Vou aí Foi bolada Pode ir, pode ir Ai, tá geminem Ah, não Mamã meu pau Mamã meu pau Então eu vou jogar mais uma aqui Só pra me conformar que eu sou horroroso Pelo menos eu ganhei com o time de tryhard Agora os caras vão me carregar Baby, bye, bye, bye Isso aí é bot, né Nunca morri nesse jogo aqui Isso aí não é bot não, hein Eu tô jogando muito, hein Vamos E é isso Eu pedi um time Deus me dá uma seleção Vamos Vamos Mousezinho de 10 conto Setup mais barato do universo Tapetinho de cozinha Agora ele pode voltar pro lugar dele E é isso Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo De extrema qualidade De altíssima qualidade Isso aqui é o mel da internet Não esquece de virar membro no canal E obrigado a todos Que já são membros desse canal Sem vocês Nada disso Seria possível Nada dessa esquizofrenia aqui Seria possível Tamo junto Claro Fui Tchau Tchau